Ah, acho que agora voltou Tem alguém aí ainda? E aí galera, vocês estão aí? Uh, voltou, caralho! Bom, antes de tudo eu queria explicar que brisa é essa Eu tô em casa sozinho e eu tenho pizza E eu não tenho nenhum objetivo de fazer slides hoje É tipo, vamos tocar aí Só vamos Então, vamos aí Acho que tá todo mundo aí ainda Caraca, vocês estão mesmo Boa noite, e aí, e aí, e aí, e aí Pô, acho que deu certo Eu não sei quanto tempo eu tenho de delay entre uma parada e outra Eu não sei se voltou Ah, o Nicolas falou que voltou, então voltou O Regis tá falando que não voltou ainda Olá Aqui pra mim já tá rolando a 4 minutos depois da queda Pô, boa noite aí todo mundo Eu tô deixando essa parada aqui só pra você saber que as piores ideias vêm de... Desses lugares onde você tá sozinho em casa Eu tava conversando com isso sobre o... Com o Renan hoje, um cara que tá aí no chat falou que eu ia fazer, então vou fazer Então beleza Bom, a ideia é, tipo, fazer um projeto do zero com nada e só ir rolando Vamos ver o que que sai dessa parada muito doida Bom, o Regis falou que ainda não voltou, mas se tem a galera aqui eu vou tentar clicar nesse link só pra ver se a gente tá online Ah, o YouTube tesourou essa live Eu vou fazer outro link aqui, então Vamos ver o link que a gente tá online agora 21 segundos de envio Que ótimo Deixa eu arrumar o link aqui Só pra galera que chegar depois não se perder Acho que agora tá indo Beleza, eu vou colar aqui embaixo E vou mandar aqui Beleza, mandei no chat de novo, vamos voltar então Pô, a ideia é fazer qualquer coisa aqui Deixa eu abaixar o volume disso aqui Parece que a internet não tá muito boa hoje, mas acho que vai dar pra ir Até agora, desde quando voltou, não perdi nenhum pacote, então segue a vida Então vamos criar um projeto do zero aqui, vamos brincar E é isso aí Sei lá, vou dar o nome desse projeto de batatinhas É quase um projeto Aí se vocês perguntarem por que eu vou fazer no GitLab, porque eu quero fazer o CI funcionar Tá, então eu vou colocar público, vou iniciar com o readme, crio o projeto aí E... e tamo aí Meu shell tá aqui Eu dei uma brincada, fiz uns testes só pra ver o quão difícil ia ser fazer isso, mas eu não fiz nada de código Eu só queria ver a integração contínua e como que as coisas iam funcionar de fato Então, vamos lá Git clone batatinhas Não, acabamos de chegar Wesley, a gente só... eu adoro batatinhas, cara Então vamos criar um pipi envi aqui só pra gente começar a brincar Pra poder abrir o editor de texto aqui Eu adoro batatinhas Então beleza, eu vou ver se cabe aqui o meu editor nessa tela furada que a gente arrumou pra fazer hoje Que não é a tela que eu uso pra fazer a live toda vez Acho que coube, mas eu abri no lugar errado o repositório, vamos lá Ah, eu criei um pipi envi no lugar errado CD batatinhas Pipi envi shell Acho que agora vai O legal é que essa live não tem pretensão de fazer nada É simplesmente uma live babaca pra gente começar a fazer Pô, esse livro é muito legal, Leon Eu curti ele Caraca, mano, o que que tá acontecendo com esse shell aqui, velho? Batatinhas Terminator O legal de fazer essas coisas no susto é exatamente isso Nada funciona Tá divertido Eu já coloquei o link novo no Twitter Ele tá linkado lá pra quem falou sobre isso Ah, cd batatinhas Pipi envi shell Shell E ele voltou pro home Ah, que ódio Eu vou clonar de novo, só que dentro da minha pasta do git Porque eu já perdi a paciência Cd git Ah, git clone Batatinhas Cd batatinhas Pipi envi Shell E ele voltou pro home de novo Cara, o pipi envi tá de brincadeira comigo hoje Será que é o phish? Talvez seja Viu, legal sem fazer nada planejado, é isso Dá tudo, pau E o objetivo é exatamente esse A vida de um desenvolvedor Cd Cd Git Ah, deixa eu tentar com o bash Pipi envi Ah, não tô na pasta certa Batatinhas Pipi envi Shell E ele volta pro lugar original Pô, tá de brincadeira A galera, tipo Fazer uma tweet jogando, cara Acho que não é muito a minha cara fazer isso, não Cara Ele criou um virtual envi num lugar que eu não quero que ele crie o virtual envi Eu vou deletar esse virtual envi Git Cd Rm Menos R Pronto Cd Batatinhas Pipi envi Shell Acho que agora funcionou Problemas na vida real, jovens E ele voltou pro home outra vez Vamos resolver isso na força bruta A culpa é das batatinhas Pô Basicamente deve ser isso mesmo Rm Menos R Eu vou deletar todos os virtual envi dessa máquina Porque eu não tenho nada pra fazer mesmo O Luciano falou que ele não tá funcionando Cara Aqui ele tá indo Eu não sei o que tá Por que que será que ele tá voltando pro home? Cd Git Ls A Cd Batatinhas Pipi envi Shell Vamos ver se o Luciano está certo Não, ele voltou pro home, tá vendo? Ele me colocou lá na minha pastinha home do meu usuário mesmo Que ódio Pô, o que que o Pipi envi está fazendo da vida hoje? Aí, ele tá no Na minha home No meu home mesmo Cd Git Cd Batatinhas Ah, segue a vida, vai Vamos ver se ele criou o pipi file aqui pelo menos No diretório certo Não, nem o pipi file ele criou Nossa, que cd true Cd project Não, eu não tenho Deixa eu tentar no bash Aí pra entrar no bash Eu vou ter que sair do virtual env Bash Pipi env Shell É, a galera até foi criando o que eu criou pelo virtual env É, ele não tem mesmo É do wrapper Caraca, mano O que será que aconteceu aqui? Pipi env Bash Pipi env Shell Sintaxe token esperado Menos d Function declarativa Exit virtual env Mode And return to Normal environment Aí, ó Aí já descobrimos o que deu pau Vamos tentar dar uma atualização Vai, sudo Pipi Install Pipi env Menos u Não funcionou Ah, que raiva Cara, o que será que tá acontecendo aqui? Vamos ver o que tá acontecendo? Vamos ver o que tá acontecendo? É, eu também acho que é o fish Mas mesmo assim eu tentei com o Aqui ó, activate fish Mas mesmo assim eu tentei com o bash normal Mesmo ele não foi Tipo bash Function deactivate minus d virtual env return to normal environment É, tecnologia é a coisa mais linda como funciona, Nicolas Eu concordo com você totalmente Cara, muito estranho isso aqui Deixa eu tentar ver a pasta dos virtual envs aqui Onde que ela tá? Local share virtual envs Ah, ponto local Share Virtual envs Cara, muito estranho isso Não vou desistir Eu não vou me render tão cedo Yes Consegui Caraca Consegui Consegui jovens Consegui Caraca O André pergunta Não é segunda-feira, cara A gente vai fazer qualquer coisa aqui E já era Pô, descobri Quando eu criei a primeira vez o Pipi Envy Eu criei o Pipi Envy No No home No meu Aqui E quando ele criou esse Pipi Envy Esse Pipi File Nada funcionava lá Tava tudo perdido Tipo, ele sempre redirecionava pra lá Não sei porquê Mas funcionou Então show de bola Vamos começar a fazer alguma coisa de útil hoje Olha O André Pipi Envy Ok Cara, vamos ver quanto tempo a gente vai ficar nessa brincadeira aqui agora Beleza Temos um Pipi File Caraca Então vamos lá O que a gente tem que fazer agora? Tem que instalar o Flask Então Pipi Envy Install Flask Pô, Luciano Eu tirei o Pipi File E deletei o Virtual Envy da pasta dos Virtual Envies lá Acho que deu certo O Thiago perguntou se meu teclado é mecânico Cara, meu teclado não é mecânico Ele só faz barulho mesmo Pô, outra coisa que eu quero instalar aqui Porque eu quero brincar Eu vou instalar com o "-d", de developer Eu vou instalar o Tox Porque eu gosto de usar o Tox Me desculpem Eu adoro o Tox Ele facilita a minha vida demais Então vai ser uma das primeiras coisas que a gente vai configurar Porque Cara, porque é o que eu quero Eu tenho uma cola aqui De um Tox muito doido Que eu fiz uma vez Eu vou usar ele De cola aqui Porque eu vou usar cola Me desculpem por isso Então beleza Nicolas, tem uma live Que a gente fala só sobre Tox, inclusive Eu só não sei qual é que é Então vamos lá New file Eu vou criar uma pasta Chamada app E a gente vai começar a brincadeira Com o exemplo do Flask Flask Dock Ah, vamos para a versão certa Ah, Flask Quickstart Isso que eu queria Uma aplicação mínima Então vamos criar um Ó, um Dunder init Só para a gente ver se as coisas funcionam E colar essa aplicação aqui Aqui ele vai reclamar por causa disso aqui Aqui não tem módulo Ok Pô Vicente, não chegou tarde Não, cara Não está rolando nada nessa live Eu não estou explicando nada A gente está indo brincando E ficamos já Sei lá Deixa eu ver 20 minutos Resolvendo Pipifile Aqui Beleza O que a gente pode fazer agora? A gente pode Testar isso aqui Para testar eu vou fazer um manage Porque eu gosto de managers E por que não fazer um manage Quando a gente pode fazer o que a gente quiser Porque a live hoje é totalmente livre Então vamos aí Vamos lá App.run From app Import app App.run Debug True Só para a gente ter alguma coisa Python Manage.py Beleza Subimos Temos o nosso Hello World Localhost 5000 Hello World Yay Temos a nossa primeira aplicação com o Classic rodando Beleza O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer os testes aqui Para a gente poder configurar o Tox Então New Folder Testes E agora esse manager vai ficar um pouco mais complicado Eu vou instalar o click aqui Eu gosto do click Ah, então Import click Que raios vamos fazer com o click? Vamos criar um grupo Mas a gente tem que instalar o click então Pip Install Click E vamos rezar para o pipenv não dar mais pau hoje Então eu quero fazer uma paradinha Sei lá Vamos pensar aqui num Click Group Ah Click Ponto Group Hoje eu vou fazer coisas que eu não sei fazer E assim a gente vai se divertir Ah Sei lá Command Elipses E agora eu vou fazer um comando para a gente rodar o servidor Então beleza Clique Ah É c.comend Def run server Não recebe nada e roda o servidor aqui dentro Beleza Manage Python Manage.py run server Não funcionou Mas também não deu erro Ah, eu tenho que rodar a função do click, né C Beleza Agora eu quero que ele descubra os testes unitários Então a gente vai ter que usar o From unit test Import Test loader Test É isso mesmo Test loader E o runner E aqui eu vou fazer uma parada parecida com essa Para rodar os testes Que eu quero Test E aí aqui a gente chama o loader 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 recebe test loader Test loader E aí testes Recebe Loader Ponto discover Ó os cara, mano Quer me converter para o pytest, cara Deixa eu usar meu unit test em paz Eu vi que vocês rodaram o pytest Na minha aplicação com o unit test Eu estou muito Muito chateado Discover E aí a gente vai descobrir na pasta Que a gente vai chamar de testes Que a gente já criou E aí vamos chamar o test runner Aqui Test Test runner Test runner Recebe runner Ponto test runner A galera gosta muito do pytest Mas sinto muito Hoje não vai ter pytest Aí test runner Ponto run Test Que foi a pasta que a gente descobriu Que é testes Acho que agora a gente consegue rodar os testes Então Test Ah, test results Not terrible Test runner Test Test runner Eu estou lendo aqui o chat, cara E aí Discover test Beleza Vai pegar da pasta de test Runner Ponto Text runner Text Test runner Runner Ponto text Text runner Run Ah, tem um s Test Beleza Beleza Não rodou nenhum teste Isso está ótimo Então vamos testar a nossa aplicação aqui Vou criar um Tests Basic Para a gente começar alguma coisa From unit test Import Test case E a gente vai criar o nosso Class First test Test case Vai herdar de test case E aí vai ter que trazer aquelas configurações todas do Python Do flask Para ficar bonitinho Porque precisa ficar bonitinho, né jovens Então Aí tem aquelas coisas todas, né, da def set up O boilerplate é muito grande, né, o Vicente tá certo que tem que usar o PyTest mesmo, cara, não dá Self.app Self.app recebe app, então From app import app App config, não precisa, precisa do context Então self.app.app underline context Vai receber self.app context Não é context, não é context, é test request, não é? Test Request E agora eu já não lembro mais Temos que recorrer aos deuses da internet E alguém lembra? É test request Test Request Context Request Context Acho que é isso Então Self.app.context.push Vai trazer o contexto pra gente E aí a gente consegue fazer o self.client Com Foi legal fazer live assim, cara Fazia tempo que a gente não fazia uma live Na loucura sem fazer absolutamente nada Só fazendo por fazer Pô, ninguém dá uma luz aí Eu acho que é self.app.test.underline.client E self.app.testing.recebe true Se tudo deu certo, ele não vai dar nenhum erro Beleza Teste Put Show Return 200 Só pra gente começar a primeira brincadeira aqui Então Result Recebe self.client.get Agora eu vou ter que importar o flask From flask Flask Importe url for Como que o É hello world o nome da rota For hello world Self.assert Test.equal 200 Vai ser igual ao result .status Code Hum Não é test.request Context Ah, faltou o app, caramba Self.app.test.request.context Beleza Rodamos nosso primeiro teste Ou seja, agora a gente já pode configurar todo o ambiente Pra fazer isso funcionar Então beleza Eu vou configurar o tox Porque eu gosto muito do tox E Me desculpem quem não curte o tox Eu adoro tox Então beleza No tox aqui eu vou ter que criar um Um comando default pra ele Que é env list E eu vou criar um env list de Stats Stats Vocês já vão entender já já o que que é isso E vou criar um Não, eu vou chamar ele de lint Vai Então Test env Dois pontos lint E a gente vai rodar algumas coisas pra testar nosso código Então Deps Ele depende Do pipi env Infelizmente Já deu um monte de pau hoje Eu vou colocar O coverage Coverage E o pay lava O pay lava Tem live de unit test Sim, Gustavo O pay test coverage de pay lava Acho que por enquanto tá bom, né Comments Pp env install Ó Coverage 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 run Menos menos Source Que é onde eu vou pegar Eu vou pegar o app Ele vai rodar O unit testing Com discover No source test Menos V Será que vai funcionar? Tox Ah, eu preciso criar um setup pra isso Setup.py From setup tools Import setup R ни No针 O Tox O Of O 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 Enquanto isso, a gente come pizza. Ficou com três T's aqui. Vamos? O Pylava, Vicente, é um linter que eu gosto de usar, que ele olha tudo no seu código. Caraca, que tanto será que ele está testando? O que está acontecendo aqui? Eu sei o que é. É testes aqui. Caraca, vou dar uns testes do Python aqui, umas paradas muito loucas aqui. Aqui é testes. Que loucura. Ah, Vicente, eu prefiro o Pylava porque ele já vem com tudo embutido e ele funciona muito bem. Não sei, a galera costuma usar o Flake 8. Eu gosto do Flake 8 também, mas eu acostumei com o Pylava. É ele que eu tenho configurado no meu editor e tudo mais. Aí depende muito de cada um, assim. Beleza, eu vou deletar isso aqui e eu vou criar um de Clean, que vai rodar antes do de Lint. Então, é praticamente a mesma coisa que eu tenho aqui, só que é só o Coverage. E aqui, Command. Para rodar aqui, eu quero dar um Coverage, Erase. E aqui eu vou fazer uma coisa parecida com isso para pegar os status de cobertura. Eu estou fazendo toda essa parte de configuração dos testes, das coisas antes, porque pelo menos até onde a gente tiver saco de fazer hoje, pelo menos está tudo testado e está tudo funcionando. Então, eu vou chamar isso de Stats. E aqui eu vou remover o Stats. Aqui não vai ser Erase, vai ser o Report e Coverage HTML. Agora eu vou rodar o Tox inteiro e ver o que vai acontecer. Beleza, ficou todos com o Lint. Aqui é Clean e aqui é Stats mesmo. Vocês estão tão quietinhos. Ou não tem ninguém olhando. O que eu não duvido muito, depois de todo esse tempo configurando abstrato. Ou vocês estão prestando atenção no Tox rodando. Caraca, tem bastante gente assistindo. Assistindo não acontecer nada na tela. Admirando a sua obra. Beleza, agora se esse Step de Coverage rodar, aqui, ele mostra para a gente aqui, por exemplo, que eu tenho o Name, tenho o Init, aqui eu tenho o Statements, ou seja, eu tenho quatro Statements, porque na real eu só tenho quatro linhas de código mesmo. Uma, duas, três, quatro. E nenhuma delas está perdida, a cobertura está 100%. Embora seja meio polêmico isso, ele cria uma pastinha aqui chamada HTMLCov. Então se eu der um Firefox HTMLCov Index, está até aqui, Default. Ele já mostra aqui para a gente os Statements que a gente rodou e os Statements que a gente perdeu. Se a gente tivesse, sei lá, uma outra rota aqui, ele não ia mostrar isso para a gente. Sei lá, Hello World 2 na rota barra 2. Quando eu rodar de novo o Tox aqui, ele não vai... Voltei porque a Morena me rejeitou. O problema do Tox é que ele faz sempre esse processo de, pô, pega uma coisa, instala todas as dependências de novo, que recria os ambientes virtuais, mas eu gosto dele exatamente por isso. Aqui, ele tem seis Statements e tem um perdido, ou seja, a gente tem 83% de cobertura agora. Aí agora o Tox faz sentido. Por isso eu mandei um Erase, porque ele apaga essa pasta e cria de novo, e aqui o Stat, porque ele cria de novo essa parte de cobertura. Então vamos ver agora de novo, só para vocês darem uma olhada. Se a gente voltar aqui, eu tenho um Missing aqui, ou seja, eu não testei essa linha de código. Então, essa é uma parte legal de olhar a cobertura. Uma outra coisa que eu queria fazer, que é essa coisa do Pylava, que o Vicente estava falando e que ele perguntou o que é, então Pylava App. E agora eu vou rodar só o Tox-Z de Envy, que eu escolho um teste Envy e vou passar só o de Lint. Normalmente eu crio o de Lint em todos os projetos que eu faço e aí eu fico só rodando isso aqui. Pô, aí é muito massa, porque eu venho aqui agora, por exemplo, eu importo alguma coisa que eu não tenho importado, então from OS import listdir, sei lá. Listdir eu nem sei se é do OS. Pô, eu nem lembro mais nada que tem no OS. Listdir, é, tem aqui. E agora se eu rodar o Lint de novo, com o Pylava, ele vai me falar, ó, tem uma coisa nessa linha que não tá funcionando, porque você, tipo, você não tá usando. Aí ele vai falhar o Linter aqui, ó. Aqui, ó, Error Invocation Command, aqui, ó. Aí ele dá no Pylava, aqui, ó, OS List Imported Button Unused, ou seja, ele usou o Piflakes aqui pra fazer isso. Beleza, a gente tem uma estrutura basicamente sólida aqui, ou pelo menos ela parece ser alguma coisa. Pô, Renildo, não é uma xícara de café, não, é Coca-Cola mesmo. Beleza, o que mais que a gente pode fazer aqui agora? Vamos criar o CI do GitLab aqui? Porque o CI do GitLab é legal, a gente pode fazer ele funcionar bacana. Então eu vou criar um new file aqui, fora de app, então .gitlab-ci .yml. Acho que é isso. Aí tem uma imagem que a gente vai usar, uma imagem do Docker qualquer, eu vou usar a imagem do Python 3.7. Python 2.3.7. Eu não sei se eles têm lá, mas a gente pode testar aqui agora. Eu vou criar uma variável, porque eu vou querer baixar essas coisas do HTML-Cov depois, quando eu rodar. Então eu vou criar variables, e aí eu... Pô, não preciso de variáveis, vai, vamos lá. Vamos pular essa parte. Vamos criar um stage, então, stages, e eu vou criar um stage de teste. E aí dentro desse stage de teste, teste dois pontos, stage, teste. Aqui é o nome do stage, stage de teste. O que mais que a gente pode fazer aqui? Pode rodar o script, então o script. E aí o script, aqui eu coloco só o tox, por isso que eu gosto de usar o tox, porque aí ele já resolve tudo pra mim lá, e eu configuro num arquivo que é mais fácil do que ficar mexendo nas configurações do CI. Então, beleza. Aqui eu quero separar um artefato, pra gente poder baixar lá do HTML-Cov, a cobertura, lá do site, em vez de mandar pra um site de coverage, a gente pode baixar isso depois. Então, artefacts. Artefatos, então eu vou colocar um nome pra ele. Name. E aí o nome do artefato, eu vou colocar alguma coisa que tenha a ver com o meu negócio. Então, batatinhas. E aí esse artefato batatinhas, preciso configurar algumas variáveis do GitLab pra eu poder usar isso, então, vamos lá. GitLab CI variables. Já tá aqui. Eu queria o número do pipeline, pelo menos. Eu acho que é CI pipeline, alguma coisa assim. CI, traço, pipe. Ah, não é aqui. Não é variáveis. Pô, eu não sei o nome disso. Deixa eu ver, tipo, sei lá. Se eu não me engano, é isso. CI pipeline. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o pipeline, tal, tal, tal. Eu não sei como eles chamam essas tags. Eu não sei o nome. Alguém lembra? Se eu não me engano é isso. CI pipeline. Pô, eu queria tanto saber o nome dessa variável. Vamos ver aqui. Tem uma página da documentação só dessa página. Vamos lá. Stands, pages, images, before. Before a gente vai fazer daqui a pouco. Script. Pipelines. Aqui, ó. CI, job token, não é isso. Tags, when. CI pipeline ID? Obrigado, Vicente. Eu não sei onde você achou. Eu não achei. Ah, tem um monte aqui. Beleza. Obrigado, Vicente. CI pipeline ID. Então, eu vou colocar batatinhas, traços, CI pipeline ID. Tá bom, vai. E aqui os paths que eu quero que ele deixe pra eu baixar depois. Então, eu quero que ele deixe o HTML, cov. Que é esse pathzinho aqui. Só que tem um problema. Eu vou comitar talks, um monte de coisa. E eu não quero comitar isso. Então, eu vou fazer um gitignore. Vocês não conhecem? Tem o gitignore.io. Que é um site muito massa. Você vem aqui e escreve o que você tá programando. Sei lá, python. E manda criar o arquivo. E aí ele cria um arquivo de python total, assim. Massa demais. .gitignore. Agora, se eu atualizar aqui, vamos ver quanta coisa vai sumir. Se vai ficar alguma pasta aqui ainda. É, ele tirou tudo. Pô, que massa. Então, eu vou comitar aqui, git.ed.git.commit-m a pox mais ci, git push. Tá rodando o CI do Batatinhas. Que massa. Funcionou. Eu só não sei se o seu artefato vai ficar com o nome certo. Tá rodando o job de teste do Pipeline. .git. .git. Ó, o Bernardo pediu pra eu explicar tudo, passo a passo, o que tá acontecendo aqui. Cara, o objetivo de hoje era brincar e codar, comendo pizza, trocando ideia, fumando cigarro. Tipo, em nenhum momento essa live era tipo pra instruir a galera. Tipo, mais pra inspirar a galera a buscar uma parada legal. Uma coisa que eu acabei de lembrar aqui. É que eu esqueci de colocar quando esse artefato expira. Isso vai fazer o GitLab me xingar. Então, expire in... Aí eu posso colocar uma semana. Um week. Se eu não me engano é isso. Ah, ele não tem o Tox. Beleza. Agora a gente chegou em mais um ponto legal aqui. Eu não criei o before script. Então, aqui, antes ou depois do stage, eu tenho que fazer um before script. Aí no before script eu vou ter que falar tudo que eu quero que ele execute na máquina. Vicente, se tu quiser, eu vi aqui que você tentou, mas ele não tá dando. Cara, manda pra mim no Telegram. Eu tô com o Telegram aberto aqui no cantinho da tela. Então, before script eu quero mandar, porque acho que é Ubuntu. Então, eu vou mandar um Apache Update, "-y", Apache Upgrade, "-y", e um pip3 install pox. Aqui isso deve ser o bastante. Então, ajuste CI. Faltou adicionar, git add, ajuste CI, git push. Pô, Nicolas, como assim dá um rage na live, cara? Explica aí. Aqui ele deu erro nesse job, porque não tinha o Tox instalado. Agora, acho que ele vai funcionar. Ó, Vicente me mandou aqui a documentação das variáveis. Cara, era isso mesmo que eu queria, velho. Muitíssimo obrigado, Vicente. Quanto tempo será que já deu de live? Já deve ter dado uma hora, assim, e a gente nem começou a fazer nada de importante. Eu vou ficar aqui enquanto eu estiver gostando de codar. A hora que eu me estressar, eu vou parar. É sério, é um. Então, se vocês quiserem conversar comigo, vamos trocando ideia aí, vai falando. Porque tá tranquilo. Ó, agora ele instalou o Tox. Aí ele tá instalando o Coverage. O Vicente falou que ele achou porque ele usa o Google e não o DuckDuckGoal. Ó, rodou. Vai rodar o Coverage. Cara, pode ser que não seja só a sua internet que seja ruim. Pode ser que a minha também. Pô, aí olha que massa. Aquela parada que a gente colocou lá no fim do GitLab CI. Ele fala do Keep Artifacts lá. Você pode vir aqui e baixar agora o artefato do job, Batatinhas. E aí, deixa eu ver se eu consigo achar aqui no meu Downloads. Aqui, ó. Aí ele baixou o HTML COV, a pastinha. E tá aqui, eu consigo ver o que ele rodou lá no index. Claro que não tá com CSS, tá sem nada aqui, mas a gente consegue descompactar e ver. Então, ficou aqui essa parte do job. Muito legal. Então, já funcionou grande parte. Tá indo. Acho que estamos vencendo. Ou não. Pô, então beleza. Rodou essa parte. Agora a gente já tem o CI configurado, com o Tox configurado, o projeto todo configurado. A gente só não codou nada até agora. Então, acho que agora a gente pode começar a brincar. Pô, eu tava afim de fazer um, tipo um cadastro de usuários, assim, uma parada. Sabe essas coisas, tipo de entrevista de emprego? Uma API REST que recebe um usuário. Pô, vamos brincar com isso. Eu acho que dá pra fazer uma coisa legal aqui. Eu vou, sei lá, criar um arquivo. Posso chamar ele de CRUD? Acho que sim, né? Criar um arquivo CRUD? Vocês vão ficar nervosos comigo se eu criar um arquivo geral do CRUD? Quais são as vantagens do GitLab em relação ao Bitbucket? Cara, o GitLab é legal, é mantido por uma galera de open source, não tem uma grande corporação por trás. E a galera é muito massa, você pode assistir as dailies deles, as reuniões, todas no YouTube. E o Afonso perguntou se pra usar o GitLab CI é pago. Não é não, cara, é de graça. Ô, o Marcelo perguntou uma coisa muito interessante. Não dá pra julgar o report na wiki do GitLab? Cara, dá pra fazer isso. Mas tem uma lib do GitLab que faz isso, tem que colocar um stage lá. Então, beleza. Agora vamos criar um CRUD aqui, vai. CRUD.py Agora eu vou parar de avacalhar esse arquivo aqui e vou fazer uma coisa mais decente. Vamos criar essa aplicação do Flask de um jeito legal, vai. Eu vou tirar isso aqui e vou colocar isso dentro do arquivo de CRUD. Eu não vou fazer um factor aqui, eu vou fazer uma brincadeira bem mais legal, que sabe qual é? Nenhuma. Tipo, é fazer qualquer coisa. E tá tudo bem também. Pô, tem essa lib do GitLab, dá pra colocar todo tipo de report lá, cara. É muito legal. Eu gostei bastante quando eu vi. Então, aqui no CRUD eu vou criar, sei lá, um... Vamos fazer o init primeiro? Pode ser. App Flask, aqui no CRUD eu vou criar uma coisa de CRUD. Sei lá, eu vou criar um... Uma Blueprint aqui, pra gente conseguir manter isso aqui organizado. Então, from Flask, import Blueprint. E aqui eu vou criar um CRUD Blueprint. Recebe Blueprint e eu vou chamar isso aqui de CRUD Under Name. Beleza. Aí essa rota aqui vai ficar com isso aqui. E essa rota não vai retornar um JSON aqui. Vazio. Pode retornar um JSON NIFY vazio. Então, JSON NIFY. NIFY. E aqui eu vou chamar de root. Agora a gente modificou, as coisas não vão funcionar porque eu não importei nada da Blueprint que eu fiz aqui. Então, eu vou fazer um from.CRUD, import CRUD Blueprint. Agora eu tenho que dar um app.register Blueprint. E aí eu vou ter que passar a Blueprint do CRUD Blueprint. CRUD Blueprint. E eu vou dar um prefixo pra ela. URL prefixo. O URL underline prefixo. E vou colocar o prefixo nenhum por enquanto, mas depois a gente arruma isso. Agora se a gente for dar os testes, então Python Manager Testes, ele vai falhar o teste. Porque não existe mais o endpoint, o único que eu tenho é o CRUD root. Então, vamos lá e colocar ele no CRUD root e ele vai ter que retornar 200. Então, CRUD que é o nome da Blueprint. Root que é o nome da função que retorna. Beleza. Tá funcionando. Então, a gente tem uma estrutura pra começar a brincar com o CRUD aqui. Então, vamos lá. Então, nesse CRUD aqui eu tenho essa rota que vai renderizar nada pra mim por enquanto. Então, Vicente, mesmo pra repositórios privados, o GitLab CI é gratuito. Mas tem um limite de horas que você pode usar. Então, acho que eu vou fazer uma rota que pega usuários. Porque pegar usuários é mais fácil, a gente moca isso e vai ficar legal. Então, getUsers. E aí, não vai receber nada. E aí, eu vou falar users. E vou passar uma lista com um dicionário. Nome, dois pontos Eduardo. E vou criar sobrenome Mendes. E... Pô, se a gente mandar um JSONify nisso aqui, return JSONify de users, acho que já funciona. Vamos testar? Então, RunServer. Ah... Firefox... Eu abri o chat, droga. Então, localhost, 5.000. Retornou um dic de vazio. Barra getUsers. Ah, eu não criei o decorator, né? Vou ter que criar o decorator. Eu esqueci dele. CrudeBP, root, getUsers. Get-users. Beleza. Temos um JSON meia boca. Um JSON com meu nome e sobrenome. Pô, acho que tá legal. Acho que daqui dá pra gente começar a brincar já com isso. Então, beleza. Vamos testar essa rota aqui e ver o que acontece. Então, aqui a gente pode brincar e fazer os testes do CRUD, né? Testes basic vira rename testes CRUD. E aqui vamos testar... Pô, vou manter esse teste que ele testa se essa rota veio pra cá. Uma coisa legal que a gente fez aqui e testou esse JSONify é que a gente veio aqui, se a gente rodar o TOX inteiro, a gente vai ver que a gente não deu suporte pra algumas coisas que a gente, teoricamente, deveria ter dado, né? A nossa cobertura diminuiu porque a gente escreveu o código antes de escrever o teste. E isso é um problema. Mas pra fins didáticos de hoje, eu acho que tá tudo bem. Aqui, ó. O init tá todo coberto. O CRUD tem duas linhas que não estão cobertas. Que, no caso, são essas aqui. Se vocês quiserem ver, Firefox, HTML-COV, CRUD é exatamente o users e o JSONify-users. Beleza. Vamos testar isso aqui, então. def-test-get-users. Ah, o Renan perguntou se pra endpoints, get-tras-user, existe um padrão aconselhado pra separar duas palavras. Seguindo o formato slug mesmo? Cara, eu e o Vicente vimos uma palestra na Flask Conf e o recomendado é usar o traço mesmo. Sem problemas. O pessoal que estuda a semântica disso diz que é mais prático usar o traço, porque você não precisa apertar nenhuma outra tecla, só o traço. Então, aqui, CRUD root e CRUD get-users. Aqui a gente vai saber se o que ele tá voltando é aquela coisa que a gente colocou lá, então assert-equal. E a gente vai ter que retornar... Eu não sei o que ele vai retornar, então vamos dar um IPDB aqui. Set-trace. Só que a gente não tem o IPDB instalado, então pipenv install em "-d e pdb". E tempo o pipify funcionar aqui. Então, acho que a gente já pode rodar o test e ver o que acontece aqui. Beleza, ele parou ali no assert-equal e vamos ver o que retornou no result. Result.data. Result.json. Aqui, ele veio uma lista com isso aqui. Então, é o que a gente tá esperando que tenha lá. Falou, Vicente. Um abraço. Até daqui a pouco. Qualquer horário, a gente troca uma ideia. Então, o esperado dessa rota é que ela retorne Eduardo Mendes. Então, o esperado de result.json Vamos rolar agora e ver o que acontece. Beleza, rodaram os dois testes, funcionou. Se a gente rodar o Tox agora, a gente tem uma cobertura um pouco maior. E aí, vocês estão bem? Vocês estão acompanhando? Vocês estão assistindo? Vocês estão vivos? O que tá acontecendo aí na vida de vocês hoje? Ninguém quer falar nada? Então, vamos ver aqui o index. Agora, o crude tá coberto também porque ele esperava um resultado igualzinho que veio. Beleza. A gente conseguiu fazer uma coisinha que traz os... Traz, né? Agora, vamos tentar fazer um post. Uma rota que recebe um json e funciona lá. Então, vamos fazer uma rota de post. Pra fazer uma rota de post... Crude! Então, vamos começar pelo teste, né? Porque agora a gente vai fazer direito. Então, post user. Post user. E aí, pra dar um post no user, eu preciso mandar um json pra ele, né? E a gente vai ter que fazer o request lá do outro lado. Mas só a pergunta se eu já usei o... 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 O PyTest? Cara, eu já usei o PyTest. Eu gosto bastante do PyTest, inclusive. Mas eu não sei. Eu gosto muito de usar o Yanttest também. Eu gosto dos dois, mas eu acho que o esquema de fixed do PyTest, ele é bem mais robusto e sincero, né? E fora que não tem esse boilerplate de ficar criando classe e self.cert.equo, ele é bem prático. Maria Gadu... Maria Gadu... Maria Gabriela, velho. Beleza. Request object, por um exemplo. Aqui eu vou mandar um post user. User. E... Pô, eu não sei como eu mando o payload no... no cliente post do... do flask. Vamos ver como é que a gente faz isso. flask.client.post.payload. Não, aqui ele vai pegar uma coisinha. flask.test. Ah, tem que mandar o data aqui, ó. Então, data igual a esse objeto aqui. vírgula data request object. Beleza. Ele não vai funcionar, né? Porque ele não tem nem implementado ainda. Então, vamos criar essa rotinha aqui. Só que eu não sei o que ela vai fazer, então a gente vai ter que vir aqui trabalhar nela. Então... post... user. aqui eu vou ter que importar o request. E dar um ipdb aqui agora. aqui ficou que é post user. Tem as duas funções com o mesmo nome. Esperadas not defined, porque ele está pegando aqui. Eu vou comentar essa linha, porque eu quero que ele pare lá no request. Ah, ele rodou. Que sacana. Crude post user. Será que ele não parou aqui? Se ele chamou essa rota aqui. Ah, será que não foi? Crude post user. e ipdb. Em algum lugar ele vai parar. Ele parou lá dentro, então ele conseguiu fazer o request. Result. Method not allowed. Verdade, porque aqui não pus que é método post. Então, method... post. cara, por convenção, esse traço é melhor do que meter um underline aqui, né? Porque isso aqui é url, né? Então, beleza. Agora a gente sabe que deu o method not allowed. Agora a gente vai estar na rota de novo. Vamos lá. Então, request. Beleza, post user. A gente chegou aqui, então, request.json. Não tem nada. Tem um get.json.force aqui. Não lembro como que é. Alguém lembra? Eu não me lembro. Não me arrecordo. Eu acho que... Pô, será que é get? Vamos ver aqui. Get.json. Get.json. É isso mesmo. Get.json. Tem um force, se eu não me engano. Help. Se tiver documentação nisso aqui, não tem. Eu acho que é force igual true. Ah! Onde eu estou? Request.data Hum, ele veio como get Mas não é isso aqui que eu queria Vamos voltar aqui no Firefox Para ver a documentação Você passa a função sem os parênteses Cara, não necessariamente .post, vamos ver Ah, data, data Data, data Pô, será que é porque eu estou Mandando como texto aqui? Eu tenho que mandar um Dumps, isso aqui É, naquele caso é verdade Porque o help é uma função reservada do debugger Ah, from JSON Import dumps Vamos ver se é esse o problema Dumps Request .json .get json Forse igual a true Yay! Conseguimos testar nosso post Beleza Então a gente conseguiu chegar aqui Então o user que a gente tem User Ele é reflexo disso Ele é um Request .getjson Forse True Beleza, a gente tem isso aqui Pô, vamos printar o user aqui Print user E a gente retorna um ok Return Ok Beleza, funcionou Ele printou isso aqui Então significa que estamos ok Se a gente for tentar fazer isso no browser No run server Local host 5.000 Barra get user Users Não é get users? Ou será que a gente tem um erro aqui? Ah, é com traço, viu? Até eu me confundo Get users Beleza, tá aqui pra mandar um post Eu não consigo fazer pelo browser Então não vamos fazer isso agora Obrigado Renan, era isso mesmo Beleza O que eu quero fazer agora? Acho que a gente já tem uma ideia Que dá pra brincar aqui Mas eu quero fazer isso ser um form Pra gente conseguir usar na web E abrir o browser E funcionar tudo muito legal Então pra isso Tem uma lib Muito legal É, podia usar o Postman Mas eu nem tenho ele instalado Aí eu tenho que instalar o Chrome Pra instalar o... Cara, não... Eu acho que o Postman deixou de ser um app do Chrome Antes ele era Então pp-envy Install Eu vou instalar o wt-forms Porque o wt-forms é legal pra fazer forms Pra gente renderizar na tela Uma parada bem legal Uma coisa que eu queria testar antes disso É se a gente consegue fazer um render-template Render-template Ah, tem um eletron agora, cara Electron Que massa Então render-template Template Vamos mandar um template Sei lá Home. Falei home e escrevi html Home.html Beleza Agora a gente pode tentar construir nosso primeiro form Pô, boa noite, Diogo Um abraço aí pra você, cara Então pra isso a gente tem que criar uma pastinha chamada templates Aqui que é o default do Jinja Então new folder Templates Beleza E vamos criar um template Cara, sou ruimzão de html E eu já vou logo contar pra vocês a verdade Sobre tudo isso Então new file Home.html Eu não sou um exímio Web designer Se vocês querem saber a verdade sobre isso Então html Cara, sem lang Sem nada Char set Título O que a gente vai pôr no título aqui? Meu primeiro crude Body Body Cara, body Vamos mandar um Uma coisa do Jinja aqui Pra gente conseguir fazer Mas primeiro vamos mandar uma variável aqui Text Então aqui eu vou mandar um render template com text Com Olá Jinja Run server Body 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 Cara, se renderizar o html aqui, cara Pode Ah, caralho Funcionou Então beleza Vamos continuar aqui A gente tem o html renderizado Só que a gente não tem nada nesse html Pô, vamos colocar um link do bootstrap aqui, né? Pra ficar bonito Link Bootstrap Eu não sei o link de cabeça Pra ele escrever pelo menos bonitinho aqui Aqui, ó Cara, eu quero só o CSS Então a gente vai copiar só o CSS aqui Bootstrap 4 Bonito ainda Renan, se você estiver vendo aí, cara Desculpa aí Por isso A gente te ama, Renan Então vamos rodar aqui Ver se subiu no bootstrap Se vai ficar com uma carinha mais bonita É o outro Firefox Ó Ficou bonitinha a fonte Beleza Fizemos o nosso Olá Jinja Mas eu quero fazer um form, né? Porque a gente é cabuloso das internets aqui Então a gente vai fazer um form aqui Então From WtForms Cara, o WtForms Ele tem tipo já o form pronto Então a gente pode vir aqui Simplesmente importar de form Então a gente vai criar uma classe Que é como se fosse uma classe de dados E a gente vai passar pra ele só os campinhos Que a gente vai fazer Pra ele funcionar Então, pô A gente pode começar aqui Por exemplo Class E aí eu vou colocar Sei lá Uma classe de User Por exemplo Aí ele é a área de form E aí eu venho aqui E crio, sei lá Um nome Ah, e o nome Ele é um string field Então o string field Tá aqui String field CDN salvando vidas, cara Sempre E aqui vai ser nome E eu vou criar um String field Com sobrenome também E eu quero criar um botão aqui Que eu vou chamar de But E o botão vai ser Sei lá Ele tem que ser um submit field Submit Submit Ah, tem que importar Submit field Beleza E eu vou mandar um Ok aqui E Vou mandar um ok maúsculo Com Pô, vai ficar bonito, né Então aqui eu vou mandar pra ele Por exemplo Uma variável agora chamada form E aqui eu vou instanciar Essa classe aqui dentro User Show Acho que agora vai funcionar Mas eu tenho que vir aqui no template E ficar brincando agora De escrever template Se eu mandar Se eu não me engano O form O nome, ponto nome Que é a coisa que a gente tinha pegado lá Ele tem um label Label Tem um label Vamos ver o que acontece aqui Quando eu importar o label Se funcionar, né Ó, funcionou Ó, funcionou Nome Cara, vocês vão me desculpar Porque aqui é triste o nível de Design de HTML CSS Qualquer coisa, cara Eu sou Uma negação nisso Então form, ponto Nome Eu acho que agora vai funcionar Será? Vai ficar no canto Assim, muito doido Da tela Mas eu acho que vai funcionar Ó Temos o form Mano, eu me alegro Com qualquer coisa, né Gente Desculpa aí Desculpa aí De verdade Pô, eu acho que no bootstrap Tem um grupo de forms Bootstrap Form Group Pô, dá 3 schools Não, né Vamos entrar no fogo Na documentação De verdade Pô, tem umas coisas Bonitas aqui, ó Eu acho que a gente pode Pô, tinha um negócio Que era form group Tipo isso aqui Class form group Acho que a gente pode Usar isso aqui Vamos ver como fica Aqui no nosso Códigozinho Vamos ver o meu primeiro Crude aqui É, parece que ficou a mesma coisa Pô, tem um negócio de coluna Aqui Vamos ver aqui Form Traço Group Aí tem um negócio tipo col Aí, ó Col MD Tinha um SM que era bonito Eu não sei como chama Vou mandar esse aqui mesmo Vai MD Tal, tal, tal Pô, esse parece que vai alinhar em algum lugar Horizontal form Vamos tentar isso aqui Vocês estão muito quietinhos Vocês estão vendo só eu sofrer com front-end aqui Eu tô vendo Tô vendo vocês aí Pô, não é verdade, velho Que não tá funcionando isso aqui Pô Col Coluna MD Pô, se eu não me engano É SM a parada Vamos ver Que vai fazer dar um Uma melhorada aqui Pô Não sei Tem o MX Moveu um pouco pro lado, né Moveu mesmo Eu vi Pô, eu acho que se a gente mover Pô, vamos ver aqui Sei lá Se a gente mandar o MX alto Pra ficar Automático Será que ele Estamos já Profissional Profissional Cara, não precisa dos JS agora não Talvez no futuro a gente precise Cara, acho que funcionou Eu acho que É o máximo que eu vou conseguir fazer hoje Então Formenome Pô, se eu não me engano Tem uma classe Aqui Vamos trocar aqui pro Sobrenome 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 E eu acho que se eu não me engano Tem uma classe aqui Que a gente pode chamar nisso aqui Class Underline E aí tem o Form Control Vamos ver Form Traço Control Ó, ficou bem mais chique agora Ah, fala aí Fala aí Vai Não tá Nossa Que maravilha Mas acho que tá legal Vai É esperar demais de mim Pô, velho Olha que é isso Pô Não fala comigo hoje não Vem Beleza De tudo isso Faltou colocar o botão Então é Tem mais um Form.boot Se eu não me engano Eu coloquei boot Boot B-U-T-T E aí Tem que colocar a classe Do botão aqui E aí tem aquelas classes Muito doidas Do bootstrap E eu acho que eu vou passar Pô Um okzinho aqui Beleza Vai Tá legal Tá legal Tá legal Vai Eu só quero que Eu vou ter que criar uma class aqui Pô Vamos pegar uma class do bootstrap Vai BTN class Bootstrap Tem um Tem uns outline Que é muito louco Que fica Dark Aqui ó Aqui ó Vamos botar essa classe aqui Vem Caraca Tá todo mundo Pro no 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 bootstrap Aí É isso mesmo Eu acho que Eu me contento Com esse aqui Só que aí Eu tenho que passar Um form control Aqui também Que é essa mesma parada Senão ele não Não fica dentro do form Oh Jovens Ah Para O negócio tá até mudando de cor Vai Cara Eu não vou conseguir Ir mais além do que isso Sério Minhas habilidades É isso aí O Nicolas perguntou Se existe muita diferença De definir as classes Via Jinja Ou direto pelo HTML Cara É que Eu não tô passando Via Jinja As classes aqui Eu tô usando WTF forms E aí Eu não tenho como Falar na minha Classezinha aqui Que eu tenho uma classe Do HTMLX Então eu tenho que Passar aqui mesmo Dentro do form Isso é um pouco triste Na real Mas Dá pra gente Sobreviver com isso Talvez tem outra Forma de fazer Eu não conheço Eu não sei mesmo Então beleza Live de bootstrap 2019 É cara Eu vou precisar Aprender um pouco De bootstrap Ah Mas eu sei fazer Algumas coisas Mas Não é nossa Nada muito Elaborado Mas tudo bem Então eu vou criar Mais uma pastinha aqui Pra gente fazer um JS Aqui Ai ai JS é triste Então a pasta Tem que chamar Static Pro Flask pegar aqui Mas tem que ser Um arquivo Uma pasta De folder Static E aqui eu vou criar um arquivinho Sei lá Requests .js E ai agora vem toda aquela brincadeira De aprender a usar Javascript Eu acho que se eu não me engano Eu tenho o fat Fat API Aqui Use em fat Já entrei inclusive aqui Fat pra fazer um get Eu passo a URL Ai ele retorna promise Deem alguma coisa Beleza Vamos tentar fazer isso aqui Então Hoje essa live Tá muito multifuncional aqui Então eu vou criar uma def aqui Function Não é uma def né Javascript Function Post User Igual a gente tinha feito lá E ai Tem que abrir isso aqui E fechar aqui embaixo De novo E ai eu vou Bater no http Na minha API aqui Nos 5000 Né 127.0.0.1 2.5 mil E ai eu tenho que bater no Get users Get Return Cara Acho que vai funcionar isso aqui Pô não é get Aqui não é post É get user Get users Pô e acho que a gente pode fazer Ele olhar algum elemento aqui Pô não sei Não sei se isso vai funcionar Fala Luiz Beleza Então Deem Pô eu vou criar um Vamos ai então fazer uma função Cara eu acho que eu já fiz essa função uma vez na minha vida GitHub To do list Rá Eu fiz um arquivo muito parecido com esse inclusive Project Static Request Get to do post to do Cara matou a pau aqui Eu vou usar isso aqui mesmo e A gente vai vendo aqui o que acontece Então Aqui ó Tem uma coisa que sobrescreve Old tasks aqui que é um elemento da página Beleza eu vou ter que criar esse elemento aqui Então eu vou colocar aqui dentro porque já está no centro Eu vou colocar um h2 Com usuários E aqui fora dessa div eu vou criar uma table Que foi o que eu tinha feito da outra vez Então table eu tenho que dar um id pra ela Vou colocar users E Aí depois a gente vê uma table bonita pra colocar do bootstrap Eu preciso deixar ela vazia aqui E essa id vai ser users E aqui não é task né Aqui vai ser Users Json UserJson.map E ele vai dar Task aqui A gente pode chamar de user User.nome User.sobrenome Beleza Então aqui não é getTasks É GetUsers E aqui a porta é 5.000 E aí eu vou ter que importar o script lá dentro Obrigado Diogo E aqui vamos lá E script Pô eu posso meter tudo numa tag só esse script Acho que não A source E o source é Barra static Barra Request .js Pô acho que agora se a gente rodar aqui Ele vai renderizar pelo menos o Eduardo na table lá Hum Acho que não Usuários apareceu Mais O que que falta aqui Ah eu preciso executar a função aqui né Ah já tá aqui GetToDo Mas aqui é getUsers 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 Pô eu acho que eu sei o que tá dando pau Uma vez quando eu fiz esse trabalho aqui O Matheus perguntou se Igual escrever testes antes de programar Fazer um layout front-end template Não deveria vir antes de programar Cara depende muito Às vezes tem times que trabalham separados né E cada um faz uma coisa diferente Tipo as coisas não costumam ficar integradas né Deixa eu ver aqui se deu algum erro nesse console aqui Ah sabia velho Vocês conseguem ver o erro aí? Tá dando aqui ó Requisição cross-orange bloqueada por causa de cores né O flask não responde com cores E aí ele quer que tenha essa coisa no cabeçalho aqui ó Access control-alou-orange Então vamos criar essa parada lá no flask Pra ele retornar isso aí Cross? Não é cross É cores mesmo aqui ó Então vamos lá Ah como é que a gente vai mandar isso aqui de volta no getusers Eu vou ter que fazer o jsonify ser antes Eu vou ter que importar o make response Se eu não me engano Reuners Ó galera mano Quer fazer um flask cores Eu não vou fazer com flask cores não Eu vou resolver o problema na mão aqui Porque a gente é roots Entendeu? Make response A gente é muito hardcore né Pra ficar usando libzinha Pô Brincadeira Mas acho que é isso Então eu acho que se a gente mandar um Cara eu já me perdi total aqui Nada tá dando certo hoje Se a gente mandar lá o jsonify no make response aqui E mandar como resp de resposta E mandar um resp.readers Do resp aqui Acho que vai funcionar Acredito eu que sim Mas quem sou eu? Loll Funcionou Caraca Sem erro no console? Sem erros no console Ah não Tão demais hoje Chega Chega Vou até dar uma mordida na pizza aqui Caraca Funcionou velho Eu tô muito feliz Tô até afim de procurar uma table No bootstrap agora Table Bootstrap Mano tem uma table dark aqui Não tem? Dark Aqui ó Table dark É a classe Class Table dark Oh louco hein? Mas não ficou bom não Tem o striped também né? Striped Striped roles É isso aqui Table striped Pô e como é que eu faço para ele ficar full screen? Será que tem que botar table? A gente tá muito hackerzudo hoje Programação orientada pizza É isso? Cara Que que é o cores? Vamos lá Tinha que chamar table né? Eu não sei Valeu Marcelo Um abraço Aqui ó Utiliza o preço de referência station Cara Coisa de restrição de domínio De origens diferentes Cross orange resource sharing Cara Eu entendo o que é Tipo Porque eu tenho que arrumar isso Mas tipo Teoricamente Assim falando Eu não faço a menor ideia Do que Do que seja E onde se aplique Tipo assim Por que que esses conceitos Tem que ser aplicados E por que que o FET faz isso Eu não sei Se alguém souber Responde aí no comentário Que a gente vai ficar feliz em saber Beleza Acho que funcionou Mas será que nosso teste Continua funcionando Nosso teste de post Funciona Aí ó É isso aí que o Luiz Tá falando Quando o parâmetro de origem De um request É um endereço diferente Do da aplicação Pô a gente conseguiu Vamos conseguir agora Fazer o Post tasks Aqui no front end Vamos tentar Aí é nome Sobrenome Sobrenome Nome Opa Aqui ó Credential Semi-origin Que é aquela parada aqui ó O modo Course também E aqui eu vou fazer Um hack mesmo Fazer Feião Na classe A gente pode meter Um onClick aqui né Por que não OnClick É tudo junto OnClick Aí vai chamar A função Post User É pra gente ver Se funcionou É eu vou ter que trocar O nome da Da function mesmo Post user E dou um Get user De novo Get user Com s Post user Pô vamos ver o que acontece Ele não faz nada Mas ele tem que estar Aparecendo o shell Aqui Que foi chamado Como options Pô vamos voltar aqui no request Tá como método post Não sei Cache Cache no cache Sem Sem origem Application JSON Método post Se a gente mandar um no course Se a gente mandar um no course Vamos ver o que acontece Porque eu não estou preparado Para receber isso aqui Não Ainda está indo como post task Ah ele foi como post task Está explicado Como que chama a rota? É post user É isso mesmo É isso mesmo Beto Valeu É aqui eu vou ter que dar um f5 Funcionou Nome batatinha Sobrenomes 1, 2, 3 Pô Parece que evoluiu Esse crude aqui Só falta fazer o crude A gente tem uma rota Que faz get Uma rota que faz post Mas a gente não atualiza O dicionário O que mais falta? Acho que não falta nada Teoricamente As duas rotas Estão testadas Não da melhor maneira possível Mas Está ok né Alguém quer falar alguma coisa? Eu não sei quantas horas Faz que a gente está aqui Caraca Já faz duas horas Que a gente está aqui Pô Não sei o que a gente pode fazer agora Pô Eu acho que a gente pode Implementar o banco agora O que vocês acham? Vocês estão Vocês estão Tão empenhados Quanto eu aqui Para fazer o banco? Eu só vou ficar Se vocês estiverem Tão empenhados Quanto eu aqui Bora amanhecer Nesse crude Era isso que eu queria ouvir Eu vou fazer isso aqui Até eu não aguentar Mais ficar acordado Vamos aí Então beleza Agora a gente começa Eu não vou usar Do mesmo jeito Que eu não usei O flask cores Eu não vou usar O flask SQLAlchemy Eu quero usar O SQLAlchemy Normal Sem ser com o flask Então pp env install SQLAlchemy E aí vamos lá Vamos criar um arquivo aqui Sei lá Chamado model Já que a gente não está Muito organizado E o file Model.py Terminou de instalar O SQLAlchemy Terminou Vamos lá Então agora As coisas começam A ficar um pouco Mais difíceis From SQLAlchemy Import A gente tem que importar O Create Engine Para funcionar O autocomplete Tem que restartar O Atom Create Engine O Beto falou Que existe um NPM Chamado JSON Server Para salvar as coisas Num JSON Emulando Uma API Pô Eu nunca vi Cara Deve ser massa Então beleza A gente precisa Da Engine A gente precisa De algumas coisas Do ORM Aqui Então ponto ORM Ou ponto Não vírgula E aí a gente vai precisar Do Session Maker Então Renan Eu não uso Nenhum plugin Para o Atom Reconhecer O que está Dentro do Virtual Envy Eu abro O editor Pelo Virtual Envy Já Aí o Python Dele local Que ele usa No plugin É o Python Já do Venvy Session Maker Scoped Session A Scoped Session Beleza E aí falta o declarative Ainda .ext .declarative Import declarative base Eu acho Eu acho Que só com isso A gente vai conseguir Criar Enjine Então Enjine Enjine Recebe Create Enjine E aí E aí eu vou Vai ser Vai ser com Session Maker Vai ser com Session Maker Session Recebe Recebe Sculped Session Sculped Session De Session Maker Do Bind Do Bind Da Enjine Do Bind Da Enjine Com Auto Flush Falso Falso E eu só quero Isso aqui Não quero mais Nada não Agora se a gente quiser Criar um base .metadata .create .create All Eu acho Que ele Que ele cria O banco Será? É mas Pra isso Eu vou ter que Importar A Session Em algum Outro lugar Nesse crude Aqui Só pra ele Funcionar Então Vamos lá From.model Import Session Aí ele chama lá E cria o arquivo Se criar o arquivo Tá valendo Ô caramba Run Server Aqui ó Não tenho Nenhuma base De dados Pra começar A iniciar Isso aqui Então a gente Vai ter que Criar um modelo E sei lá Vamos criar Uma classe De usuário Mesmo Class Usuário Aí ela Herda de Base Table É tudo Junto Table name Table name Recebe Usuário Que vai ser o nome Da tabela Usuário Sem acento Porque eu não sei Se vai dar pau No banco Então a gente Tem um id E esse id Precisa de Uma coluna Então eu vou ter que Importar do SQL Column 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 Isso aqui Então column E essa coluna Ela vai ser um inteiro E aí eu vou ter que importar O integer Daqui Integer Opa Integer Aí ela é a primary key Dessa chave A primary key Dessa chave A primary key Dessa tabela Primary Underline key Igual a true E eu quero E eu quero auto Increment Então auto Increment Acho que é isso Se eu não escrever Errado Se eu escrever Errado Grita aí E ela vai ter nome E Vai ser uma coluna Também E sobrenome Que é a mesma coisa Ah não tem problema não Ter quatro barras É por normal assim mesmo Sobrenome Beleza Column Vai ser String E aqui também vai ser String E eu não estou muito afim De ficar fazendo Muita coisa não E eu vou criar um DunderHap Aqui Def DunderHap Vai ser Self E esse DunderHap Vai ser um Return De uma FString De Usuário O auto Incremente Não tem Não tem Não tem underscore No auto Incremente Não Tem Até onde eu me lembro Não tem não Nome Recebe Self Ponto Nome Sobrenome Recebe Self Ponto Sobrenome Acho que é só isso Eu não importei String Será que cria Base agora? Não O que será que está Dando errado Aqui? Create Engine Declarative Base Sculpted Session Do Session Maker Do Bind Da Engine Do Auto Flush False Base Metadata Create All Caraca Vamos ver o erro Unbound Exception Error Metadata Object Is not Bounded To Engine Or Connection Execution Cannot Proceed With Database To Execute Against Hum Não Sei E aí Alguém tem alguma ideia De onde partir? Eu não sei Não sei E aí Bruno Renan Matheus Ninguém? Tô aqui Olhando pra vocês Usuário Base Id Column Integer Column String Column String Ele deu no base Onde será que ele deu exatamente? Deu erro no creation Metadata Base Metadata Create All Será que é por causa disso? Porque tem 3? Não, não era Não é porque tem 4 Vamos tentar com 2? Também não é com 2 Aqui ó É 4 1, 2, 3, 4 Absolute Path Cara, o que será que tá dando erro aqui? Não é engine Provavelmente SessionMaker Bind Da engine É aqui Create engine Esquelite Esquelite Não Cara, não sei Ok. Session, createAll. Ele deu erro no createAll. Vamos recorrer ao oráculo. Metadata createAll. É isso, tem que passar a engine. Caraca. Obrigado. Leon, você mitou agora, velho. Era isso. Agora a gente tem outro erro, mas tá tudo bem. Agora eu acho que eu tiro um. Yes. Valeu, Luiz. Segunda-feira é tu, hein, velho. Não esqueci, não. É isso aí. Criou a base agora. Obrigado, senhores. Pô, mitou demais, Leon. Brigadaço, velho. Beleza, agora a gente vai ter que fazer, colocar as coisas serem colocadas no banco de dados. Então, request.jsonForceTrue, aqui a gente vai ter que fazer... A gente vai ter que trazer o usuário pra cá, né? Model, usuário... Aí, por exemplo, quando a gente chamar esse force request aqui, a gente pode fazer, sei lá, db, db, user, recebe usuário, unpacking de user. Aí a gente pode chamar a session. A gente importou a session? Importamos a session. Session.edbuser, session.commit. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Aparentemente, ele conseguiu fazer o post, né? Ele deveria retornar 201, né? Porque ele criou recurso e não retorna nada. 201. Não sei, aparentemente tá funcionando, mas a gente fez só o get, né? Agora a gente vai ter que fazer o post, né? Ou o get do banco, né? A gente vai conseguir inserir, mas a gente precisa puxar do banco, né? Então, acho que a gente pode, em vez de mandar users aqui, a gente pode mandar um users no session.quare. Qual que é a quare agora? Quare de user, né? Quare de usuário. Aí a gente vai ter que trazer tudo, né? .all. Vamos colocar o impdb aqui, só para a gente ver o que vai voltar daqui. Users. Será que dá para dar um jsonify nisso aqui? Ou a gente vai ter que... Hum, não é serializável. Temos um problema. Ah, eu vou criar um garrote aqui, uma gambiarra total aqui. Def... Def... Sdict, sei lá. De self, e a gente itera no banco. Ô, Pedro, hoje não é segunda. Não é mesmo, cara. Hoje é quinta. Quase sexta. Então, para fazer isso, pô, o que a gente precisa fazer? A gente precisa iterar nos campos das propriedades da tabela. Então, o return, eu acho que, se eu não me engano, o self.columns, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar esse garrote aqui e já vou usar ele. Então, o .asdict For u InSession E a gente coloca o debugger lá dentro E ver o que que acontece O que que deu erro aqui? Não sei. Então, quando ele for converter aqui, a gente vê o que que tem. Porque eu me lembro que é table.columns Eu não lembro exatamente o que é. Vamos ver. Selfie.dundertable Pode ter em todas as colunas .columns List Next Ah, caralho, eu pulei P next P List É isso aí. Acho que dá pra gente conseguir iterar e pegar as coisas aqui, né? Valeu, Bruno Então, vamos tentar fazer um dict Pra gente conseguir fazer esse responso aqui Então, sei lá For column in self.dundertable Não é table name, é table .columns Columns Com c minúsculo Beleza .columns Se eu pegar esse primeiro elemento daqui Zero .name Ha! Consegui Como se fosse Nossa, que super evolução do nome .columns E aí se a gente der um Um Getatttr Getatribute Dessa parada Acho que a gente pega o Pô, vamos fazer essa parte primeiro Então C.name Que é o nome do campo E pra dar um Getatribute A gente precisa do Self, né? Pra saber quem é Self Opa É isso mesmo Um Porque ele pegou o ID Show Então é isso aí Getatribute De self E c.name Vamos ver isso aqui Funcionando Essa magia negra Users Mano, a gente tá muito mito hoje E essa live tá durando muito tempo E a gente não conseguiu fazer nada de útil até agora Beleza Então acho que funcionou Acho que vai Conseguir cadastrar E puxar lá Vamos ver Run server Ele tem que retornar nada agora Não, tem vários usuários que a gente adicionou aqui Batatinhas Bonitinhas Hum Pô, ele postou Batatinhas Bonitinhas Mas ele não atualizou Ué Batatinhas Bonitinhas 2 Ih, acho que ele tá Meio bugado Vamos começar o banco de novo Então, vem Aqui, ó SQLite Objects Creating Thread Can be only Using the same thread Ah, cara É SQLite Cara Toda vez, velho Tem esse problema Tem um negócio Que a gente pode fazer Que se eu não me engano É o Teardown Request Aqui, ó Flask Teardown Request É isso aqui, ó Não, mas tem o Teardown Request mesmo Aqui, ó É esse aqui Vamos tentar colocar lá Pra gente fechar a sessão Pra ele não ficar bugando o SQLite Depois de toda De toda coisa Oh, caralho Então é App.tier Teardown Teardown Request Se eu não me engano É isso Então Def Remove Session Aí ele vai Dar um expected A gente bota um none Pra ele Porque eu não quero Que ele aconteça nada E aí eu posso Dar um session .remove session Aí acho que agora Ele vai ficar menos bugado E aí From.model Import session Botei muita coisa nesse banco Vamos deletar o banco Vamos começar um banco de novo O legal de SQLite É isso Que você remove o banco E fica Tranquilão Na paz E aí Vocês estão aí? Vocês já dormiram? Ninguém falou mais nada? Vocês Morreram? Beleza Tá vazio Vamos lá Pedro Barbosa Não tá funcionando mesmo Vamos lá Bruno Canazawa Aí ele postou Ele postou o outro Cara Eu acho que o problema Agora tá no jabscript Já não é mais Deixa eu tentar Matar a session Aqui pra ver se ele deu erro Não deu mais erro Então funcionou Deixa eu dar mais uma Mordida na pizza Aqui Pô Alguém sabe dizer Quanto tempo faz Que a gente tá aqui Já Eu acho que já faz Bastante tempo Então eu acho que o problema Tá no javascript Vamos lá Request Não no javascript Deve tá no html Nesse um clique Cretino É isso Aqui ó Tá na ordem contrária Se eu mandar um get user Depois um post user Cara Isso tá uma gambiarra Muito doida Mas tá tudo bem Aqui ó Bruno Vamos lá Leon Cruz É também não funcionou Atualizando a página Não funciona Pô Vocês estão Que tão Hoje Pô Parece que tá funcionando Tá meio Cagado Demais Assim né Mas acho que tá legal Tipo Porque se dispôs A fazer até agora Eu já meio que Cansei de ficar mexendo Com O front Já Aqui O teste do post user Agora ele vai ter que mudar Porque ele vai mandar Esse objeto E ele vai ter que Retornar Ok Esperado Não Não uso Openbox Cara Eu uso Mate Cara Vamos ver O que vai voltar Aqui Pra gente terminar Esse teste Aqui Aqui ó Agora já ficou Mais difícil Mas por que tu tá Perguntando Eforense Cara Como que é teu nome Eu não consigo ver Aqui Por causa do Hoff Aqui Então Esse nosso Primeiro teste Agora não está mais Funcionando E a gente vai ter que Mocar o Get test users Então Moc E a gente vai ter que Mocar Cara O get users Get users Ele só chama Session Aqui Ah Ramon Então Esse menu É o que eles usam No No Windows Manager Lá no I3 Também dá pra Usar no Blackbox Acho que vamos ter que Mocar a Seção Aqui Então Vamos lá Arroba Moc Ponto Patch Patch Agora Agora eu vou ter que Saber o nome Do arquivo Rename App.crude App.crude Ponto Session Agora o teste Também não vai Funcionar Test get user Taken É É porque agora tem o Moc Então M Session Então beleza Retornou vazio Porque o Session Não retorna nada Então se eu fizer Uma classezinha aqui Que retorna um user Conhecido por ele Então From app Ponto Model Import Usuário E dar um Return Value Return Vou fazer tudo isso aqui Dentro da classe Então M Underline Session Ponto Return Value Return Value Vai retornar Um usuário Com esse user Aqui User Com o user Aqui dentro Poder Diferente Mas ele deu Diferente Por que Será que Deu Diferente In session Return Value Será que É Session Ponto Query Tá Return Tá escrito Errado Ah Não brinca Comigo Não Que Eu tô Aqui Quebrando A Cabeça Return Ah Mano Valeu Brunão Mesmo Assim Não Deu Certo Boa noite Samuel Vamos parar Aqui E ver o que A gente consegue Aqui Valeu Valeu A tentativa Cara Session Tem que ser O market Session Session Return Session Ponto Return Value Ponto Query Ponto All Recebe 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ah Isso Mesmo Session Ponto Query Ponto All Ponto Return Value Opa Tô no Debugger De novo Vamos Sair Daqui Acho Que agora Vai funcionar Esse Mock Não Funcionou E PDB Vamos Users O que Que a gente Mockou Aqui Eu coloquei Session Duas Vezes Será que Eu coloquei Session Duas Vezes Acho Que não Session Que Query Query Ponto All Eu coloquei Session Session Ah não Aqui é M Session Que é O Mocker Aqui Vamos Vamos Recorrer Ao Oráculo Mock Session Query SQL Alchemy Aqui Aqui Tá usando Mox App model Summodel 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 Eu deixei o return value lá em cima, não é não, ele é só um mock aqui. .crude.session, ele tá mockando esse objeto aqui nesse teste, msession.query, vamos ver? .users, não, ainda não. . 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 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Hummm, acho que agora deu Users Funcionou Demorou, mas rolou esse mock É, o mock é um pouco mais difícil de fazer mesmo Tinha que mandar o usuário aqui Agora vamos ver se o teste continua passando A diferença é que um retornou o ID No JSONify retorna um ID E no nosso A gente tá esperando sem o ID JSON.pop ID E pdb Vamos lá Result Ponto JSON Ah, tá Eu tenho que pegar A primeira posição aqui É isso Ele vem numa lista Aqui eu tenho que dar o pop Antes Result User Resultuser Resultuser.pop ID Depois a gente faz isso de uma maneira mais bonita É só pra gente ver se vai passar Nome Eduardo, sobrenome Mendes É diferente de nome Eduardo, sobrenome Mendes Ah, o esperado já é a lista Já né Agora eu posso tirar da lista Vamos ver Bom Não tá o teste bonito Mas A gente conseguiu mocar a session O problema é que a gente vai ter que mocar a session de novo aqui embaixo Nesse outro aqui Session Mas aqui a session não precisa retornar nada né Porque é um ok né Que ela retorna Eu tenho que garantir aqui que ela foi chamada Com add commit Com os parâmetros certos Então vamos lá Msession Aqui a gente para de novo e vamos lá Msession Msession .caller .caller False Não foi chamada session Quando a gente fez o post Hum, isso é estranho Noni Vamos debugar aqui também IPDB Next Next User Next Next DB Beleza Beleza Next Session .ad Session 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 .ad Session .ad 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 true .ad 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 E a gente sabe que ele foi chamado lá dentro Pô, tem alguém sobrevivente aí ainda Caraca, já faz bastante tempo que a gente está aqui hein Eu não estou aguentando mais, eu queria não fumar nessa live mas já faz muito tempo e as coisas estão dando tudo errado Request object result Agora a gente precisa garantir que o Edge foi chamado com o dbUser, né? Olha a pedra. Então, session.EdCollege, por exemplo, vamos tentar fazer uns acertos mais simples. College, já até bebi para clarear as ideias, e commit também tem que ser chamado, commit. Então vamos ver aqui, falso, session.Ed não foi chamado? Ah, é mSession, né? Não, mas onde eu tô? O debugger tá aqui também. Oh, burro. EmenderLineSession.Ed.College. Beleza, funcionou. Então, EdgeCollege. Session, self.acerte, true. Session is not the finest game session. Beleza. Testamos essa parada muito doida que tá acontecendo aqui até agora. Uma coisa que eu queria saber, embora a gente só tenha três testes, é se esses testes estão fazendo o que eles deveriam fazer, por exemplo. Se esses testes estão razoavelmente bons. Então, pra isso a gente pode implementar, sei lá, um teste de mutação aqui. Só por desencargo de consciência, já que a gente não tá fazendo nada mesmo. E parar de mexer um pouco com o teste, né? Só pra dar uma esparecida na cabeça. Vamos lá, voltar no Tox. E agora eu vou criar outro TestEnvy aqui. TestEnvy, vou criar um TestEnvy que é uma Mutation. E aí ele depende depth de pipenvy e ele depende de um alibi que tá no meu GitHub. GitHub. .com Multiply. Essa mesmo. Agora é pra clonar isso aqui. Pra instalar aqui eu preciso mandar um git mais, né? E aí a gente manda um commands, e aí a gente vai ter que mandar um ppm install. Install, pra instalar as coisas que a gente precisa instalar. E aí a gente manda um multi.py e aí o target dele, target é o app, que é a nossa pastinha aqui. App e o nosso unit test tá na pasta testes. E aí eu quero mandar um . E aí eu vou criar uma pastinha chamada multiply report. Tox-e mutation. . 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 que vai o ponto lock humm, command fail porque meu teste não tem um dunder init é isso mesmo new file dunder init .py ó o julio, mano acaba cedo carai, Renan, você tá aí ainda, velho é sério, é o mesmo, velho a gente falou que essa live ia levar umas 6 horas, né, velho a gente não fez nada até agora ahm, operators, import controllers, view deu erro lá no multiply, velho deixa eu mandar um menos m aqui pra gente ver que raios que tá acontecendo aqui ah, acho que ele não instalou de novo no tox deixa eu deletar o tox ah, cara, não é uma live de quinta é tipo, você tá sozinho em casa tava chovendo eu pedi uma pizza e cumprindo um desafio aí dos caras do trabalho que a gente vai fazer uma live de... até a hora de ir pro trabalho amanhã mas não vai rolar, né cara, eu acho que o problema tá na linha de comando, vai unit test test testes ah caralho, report traço html, não é? não é isso? html é isso mesmo report traço html agora vai funcionar vamos voltar target app unit test testes report html multiply report vamos voltar vamos voltar a documentação menos c colorido menos m que... show mutants vamos ver o que que ele tá fazendo aqui vamos ver se ele tá pelo menos rodando live todo dia, cara se eu tivesse toda essa coragem de fazer live todo dia operator operators can't import operators for multiply invocation error for command vamos dar o menos q, menos c, que mais que tinha lá cara, eu vou tirar o report, velho e vou tirar o menos q, porque eu quero ver o que tá acontecendo cara, será que tá certo esse mutations aqui? live duas vezes por semana ah cara, eu já sei o que é eu tô instalando o de verdade o de verdade tá com pau eu tenho que instalar o que tá na minha branch o que tá na minha máquina o que tá deployado não tá funcionando mesmo eu mandei o pull request e a galera não quer aceitar o que tá falando e nem corrigir hahaha 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 Beleza Beleza, agora está funcionando, porque eu peguei da minha brand Então agora eu posso mandar o menos menos report Menos menos report, html Como que a gente já colocado? Multiply report E eu vou mandar o menos Q Porque eu não quero nada encher no meu saco Então se eu preciso mandar o menos Q, não preciso mandar o menos C Agora eu acho que vai gerar o report E a gente vai conseguir ver se os nossos testes servem de alguma coisa Oh, mutou Vamos ver o report agora Firefox Multiply Index Cara, o Tox é um test runner Ele serve para facilitar essas paradas Nossa, mano Se isso aqui fosse de papel já tinha caído no chão Oh, está vendo que a gente fez um monte de teste? Um teste a gente conseguiu matar Vamos ver o que vai acontecer aqui Oh, deu um erro muito doido Ah, ele mudou o nome da blueprint para multiply, está vendo? Então não reconheceu a blueprint, então matou Esse aqui foi incompetente Vamos ver por que foi incompetente Porque ele tirou o nome da blueprint E aqui ele mudou o string field para multiply, beleza Tudo isso é incompetente Mas tem testes que sobreviveram aqui Mutações Olha, quando ele mudou a table name para multiply Funcionou Ou seja, sobreviveu Porque a gente não tem nenhum teste que testa Essa parada do usuário aqui, né? Nem a representação Então a gente vai ter que testar isso porque é importante Senão Não que seja tão importante Mas vamos agora se guiar por isso aqui, né? Para a gente ir testando Então testes A gente é chamada de model Então test model New file tests Model.py Cara, o boilerplate não é igual dessa vez, né? Mas traz isso aqui Traz o test case É então, Renan Sobreviver é ruim Porque quando a mutação sobrevive Significa que eu não testei aquilo Porque, tipo, imagina que eu tenho uma função de mais E aí ele trocou o operador para menos E continuou passando no meu teste Ou seja Está errado Ou seja, ele mudou alguma coisa Ele passou os testes de novo E não tinha nenhum teste que estava testando Se aquilo podia ser mudado ou não Então ele fez isso para mim Ele mudou lá e viu que estava errado Então vamos lá From unit test import test case Acho que não preciso mocar nada nessa Então Teste Teste Usuário Teste model usuário E aqui eu preciso importar do from app import From app ponto model import usuário Então beleza Def test table name, por exemplo Def, por exemplo, vamos pensar aqui Teste Teste Name Should 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 Return Qual que é o nome da Da nosso Da classe do modelo É usuário Should return usuário Self Então quando eu chamar Instanciar usuário com qualquer dado Então vamos lá Então vamos lá Expected Expected Usuário Result vai ser Usuário Que é a classe E aí eu vou passar para ele Name Recebe Eduardo E Sobrenome Recebe Mendes, por exemplo E aqui é nome Não é name Nome Então self.search Result Equal Expected Disso que eu estava ouvindo já acabou Já ouvi ele de novo umas 20 vezes Eu vou trocar agora Então expected Result Ponto Table Que é o nome da tabela Table name É isso aqui Então vocês viram que aquele teste Estava passando na mutação É a mutação 31 Table name Multiply Vamos rodar de novo agora Abriu o terminal Não sei porquê Ué, por que falhou agora? Invocation error Invocation error Tá que eu mexer no comando aqui? Não Tá do mesmo jeito que eu rodou da última vez Multiply Target Menos q Menos q Menos m Será que deu algum pau para salvar isso aqui? Ué Vamos instalar aqui e ver o que que tá rolando Ué Não rolou nada Não deu nada de errado Sem menos q Sobrenomes invalid key Ou seja, a gente já tá Sombrenome Ou seja O teste não tava funcionando É a mutação 31 Tox menos z Mutation A gente nem tinha rodado o teste antes O linch, por exemplo Se não A gente tinha pegado isso Tempo para o toxo É muito massa, né, Vinicius? Essa parada de teste de mutação Passou o nosso teste Agora O mutation vai funcionar O ruim do Tox Criar todos esses envs Todas as vezes É que Demora um tempo Mas Eu prefiro que ele faça isso Do que que ele use sempre a mesma coisa A gente atualiza e não funcione Beleza Funcionou E agora a gente tem Uma mutação diferente aqui Era a mutação 31, né Aí, ó Killage A gente conseguiu matar agora Quando ele substituiu o nome da table name por multiply Funcionou Só que tem outro Outro aqui que sobreviveu, né Por exemplo, ó o que ele fez Ele mudou a representação da tabela Então a gente vai ter que testar o repre, né Ele tá só fazendo a gente testar coisas que a gente não testou antes Que a gente achou que tava tudo bem não testar Então vamos lá Então agora o expected É usuário Nome Igual a Eduardo Eu acho que não tem aspas, né No modelo aqui Deveria ter Aqui E aqui Nome Eduardo Sobrenome Mendes Expected Luz.dunder Repre Repre Aí quando a gente não quiser rodar toda essa parada do link A gente tem o manager ainda, né Python Manage.py Tess Aí o usuário não tem Dunder Repre Porque tá escrito errado Agora ele deu diferente Porque Usuário Nome Eduardo Sobrenome Mendes Tá diferente de Usuário Eduardo Sobrenome Igual a Mendes Cara, ficou alguma coisa aqui? Não Fechou aspas Usuário Vamos ver o outro Usuário Usuário Eduardo Sobrenome Cara, tá igualzinho pra mim Eu não consigo nem diferir aqui a diferença dos dois Usuário Nome Eduardo Sobrenome Sobrenome Ah, já sei o que é Deu certo Só que eu não invoquei o método Agora foi Agora se a gente rodar o Mutation De novo A gente vai ter que esperar o Mutation Carregar Mas vamos lá Cara, é chato isso É chato porque a gente começa a ficar retardado Já faz Fazem três horas que a gente tá codando aqui Duas horas e cinquenta minutos Sem parar Aí a gente vai ficando meio retardos no meio Não tem problema A gente vai sobreviver Vamos lá então Ver agora nossos testes de mutações A mutação que tinha dado errado era trinta e três A gente matou todas agora Trinta e três até a trinta e nove Todas elas estavam sobreviventes Agora tem a mutação quarenta E a mutação trinta e um Qual que é a mutação trinta e um? Cara, table name, multiply de novo Qual é a outra que sobreviveu? Cara, ele deu um super happy Tá vendo que ele vai mudando o comportamento? Cara, mas essa mutação não faz sentido Tá ligado? Pra mim eu não me importo de sobreviver Nessa mutação Porque o super happy não faz nada E nessa aqui Pô, de novo voltou essa do multiply? Ele mudou Vamos lá Survived mudou Table name Colocou multiply Pô, mas a gente tem o teste pra isso aqui Pô, não entendi Será que ele não sobrescreveu o report? Acho que sobrescreveu Porque tava diferente a variável Mas vamos lá Tá ligado? 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 Acabaram de me falar que as lives do YouTube só ficam gravadas as duas últimas horas. Ou seja, quem for assistir vai começar a assistir depois de uma hora de live. Pelo menos até agora. Cara, o 31 tá sobrevivendo, eu não tô entendendo por quê. Table name. Multiply. É o 31 e o que chamo super, o que chamo super, cara. Não tem o que fazer. Aqui só retorna o fstring. Tô alterando o objeto usuário? Não, porque o meu expected é usuário, né? Então a table name sempre vai retornar, vai bater com o expected. O teste tá alterando? Não, a mutação tá alterando aqui, ó. Mas o teste não altera. Pô, não entendi, Renan. Pô, não entendi, Renan. Me perdi aqui já. Não sei. Já tô ficando bobão, já. Já tô ficando bobão, já. Pô, não entendi. Pô, nosso score tá legal. A gente tá com 80%, né? Pô, é só esse aqui que eu não sei como ele tá passando ainda. A mutação tá alterando o nome da tabela, vai deixar o usuário sendo MultiPy. Não, não pode ter duas deaths com o mesmo nome. Ah, é isso. Copy, paste, maldito. Ele tá rodando só o de baixo. Cara, vocês tão prestando atenção mesmo, hein? Ó, tinha rodado quatro testes, agora vai rodar cinco. É isso. Valeu, Wander. Agora vai. É, eu acho que já tá chegando numa hora que não adianta mais a gente continuar, né? Porque a gente não vai muito longe agora. Pô, agora a gente tem 90. 90 de score. Ó, o 31 matou agora. Ficou só o 40, mas o 40 sem condições, né? Ele dá um super. Bom, acho que a gente matou todos os testes de mutação. Uma coisa que eu não sei é se os testes estão criando a base de novo. Vamos ver isso. Cara, a live vai ficar disponível, mas a galera falou que só fica disponível no YouTube duas horas de live no YouTube. Olha, ele tá criando a base, cara, de novo, ou seja, no teste que chama o model eu vou ter que mocar a engine aqui. Aqui, por exemplo, base. Tá fazendo isso aqui, ó. Tá vendo? Ele tá criando o database de novo. O Matheus perguntou o que pode acontecer com essa mutação do super. Cara, na real nada. Porque o super do rapper da nossa classe não tem nada dessa classe. Mas se a gente tivesse uma classe que era de outra classe que a gente conhece e ele fizesse esse super, ele ia responder de outra maneira. Mas como não interfere na nossa resposta, não faz muito sentido testar isso agora. Tá vendo? Como que a gente vai fazer isso aqui? A gente pode mocar o base e o metadata? Nos dois testes, né? Arroba moque.pet App.model.base.metadata return value none Só pra ver se vai parar de criar a base aqui. Mbase Ó, a gente apagou o banco. Vamos ver o que vai acontecer quando a gente rodar os testes agora. Mock is not defined. Mock Criou a base ainda. Que desgraçado. Ponto.createAll Vamos deletar a base. Ele tá criando ainda. Porque talvez quem crie seja o scoped session. Criou também. Quem será que cria esse? O create engine. Não também. Pô, eu não sei quem é que cria essa parada. É .model.createEngine Alguém sabe? Quem é que cria o arquivo de texto? Bom, aqui ele precisa do base pra fazer isso. E o base traz o declarative base. Scoped session. Cara, não faço a menor ideia de quem é que cria esse banco aqui. Se for base, acho que a gente não vai conseguir fazer isso. Porque a nossa classe usa base, né? Talvez seja o base. O declarative base. Se a gente quiser fazer isso, a gente pode criar um setup que deleta esse arquivo. Def setup, por exemplo. Def setup, self, e um def teardown, um self, e aqui a gente vai ter que remover antes e depois, né? Então, from os import remove, remove base.db Ah, eu sei onde ele cria. Quando ele... Cara, não adianta mocar nada aqui. Eu já sei o que é. Então, na verdade, ele tá chamando o arquivo... Ué, então, o 3 pontinhos é a mesma coisa que pass. Ele cria quando ele vem aqui. Quando ele vai importar o usuário daqui, ele cria. Então, quando ele vem aqui pra importar o usuário, ele cria a classe. É, não adianta a gente tentar mocar isso agora. Pô, galera, acho que chega hoje, né? Três horas já de código, e a gente não fez nada, mas a gente viu bastante coisa. Vamos rodar o toque completo aqui e ver o que que acontece. Tchau. 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 Ah, agora ele deu erro por causa das coisas do Mock que ficaram aqui e já tá tudo no Git já, eu vou mandar no grupo da live o repositório, tá público no GitLab. Mandei tudo aí no grupo da live, quem tiver no grupo da live, quem não tiver no grupo da live, tá aqui embaixo, ó, de cobertura tá top, mas tem esse database sendo criado aqui que talvez a gente consiga resolver isso com outro tipo de abstração. Não, cara, segunda-feira quem vai dar live é o Luiz, Luiz Lima, git add.git commit-m, o que que a gente coloca aqui? Cara, deixa eu dar um git ignore antes nessa parada aqui. Deixa eu tirar a base daqui. Discard changes. Cara, vou dar on stage em tudo aqui. Cara, o de segunda passada eu tô esperando o Rafael me mandar ainda, eu achei que o de segunda tipo que ele ia dar live de novo, não. Git ignore stuff, multiply reports, o que mais que ficou aqui, base.db. Pronto, agora é só deletar esse arquivo, porque eu não sei se eu dei ele no outro edge. Multiply report, sem s. Acho que agora vai, hein? Vamos dar um git add.git commit-m, será que eu vou ter que deletar o html-cov antes? Git add.git commit-m, a gente remove. Primeira parte da nossa aplicação maravilhosa, git push. Agora a gente assiste os testes rodando aqui no... Pronto. A gente vê ele no pipeline do CI rodando aqui. Hum, uma coisa que eu queria colocar aqui é pra gente baixar as mutações no CI. Então aqui, baixar o multiply também, aí ele baixa pra gente. git add.git commit-m, atualização de artefatos do CI.git push, de novo. Tá executando, tem mais um job na fila, esperando. Ah não, ele executa paralelo, caraca, isso é muito massa. Ele executa até paralelo build no GitLab CI. Caralho, velho, isso é muito bom. Hoje eu tô boca suja, hein? Nem eu tô me aguentando. Montou rodando os jobs. Vocês podem acompanhar aí pelo link que eu mandei, que eu enviei pra vocês aí no grupo da live. Quem quiser ver também é gitlab.com.br dunossauro.br batatinhas. Tá aberto o projeto. É só entrar lá e dar uma olhada no que aconteceu. Ele é público. Tá aqui, ó. JavaScript, velho. Caraca, já passou da meia-noite já, velho. Verdade. Tá na hora de dormir. Vamos ver o pipeline aqui como tá. Tão rodando os dois aqui. Ah, esse terminou. Ele passou tudo, deixou o artefato aqui pra gente baixar. Aqui no outro tem mais uma outra rodada do pipeline com outro artefato. Também terminou de rodar. Aqui nesse zip, se a gente abrir, ele vai ter o multiparr também. Download. Ah não, veio só HTML COB. Será que coloquei errado ou peguei o build errado? Será que é esse? Ah, acho que ficou errado no CI aqui. No... Multipai... Multipai Report. Pô, sei lá o que aconteceu. Chega. Eu não tô aguentando mais. Deu. Igual criancinha. Deu. Galera. Muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês. Foi divertido. Pô, pior que foi. Foi triste, mas foi divertido. Porque é muita coisa. Muita coisa. Pô, três horas de live é muita coisa. Tudo bem que eu não expliquei nada, não ensinei nada. A gente foi fazendo, foi rindo, vocês foram dando sugestão. Mas valeu aí galera, que essa foi pesada. E aí, se vocês quiserem que mais momentos como esse aconteçam, tá aí embaixo o link do Apoia-se de tudo. Manda o dinheiro aí pra gente comer uma pizza e fazer mais um. Falou galera, um abraço. Tchau, tchau.